Guardado em si, não se comunicava, não era transcendente, não se comunicava com os seres humanos. Porque os seres humanos estavam contaminados dentro de um mundo material que era inerentemente má. Um mundo criado por essa deidade inferior, esse demiurgo, que tentava aprisionar as pessoas no seu mundo. Então o mundo era como uma cadeia, como uma prisão. E aí a mente gnóstica recomendava desprezar o corpo, a mente gnóstica recomendava acabar com o corpo. E havia alguns meios para isso, ou entregando a licenciosidade total, deixando que o corpo, em vez de todos os seus prazeres, assim se consumisse, se destruísse, e o espírito fosse liberto, ou através de uma sese. Aí você tinha, duas escolas filosóficas importantes da época, os estoicos e os epicureus. Então você tinha os epicureus que iam mais na questão do prazer, e vocês tinham os estoicos que iam mais na questão mais, que levavam uma vida mais austera, uma vida mais séria, limitando, controlando o seu corpo. Então havia um controle do corpo, uma sede, uma limitação do corpo, num processo também de purificação para libertar a alma. Mas havia sempre essa dicotomia entre o pensamento de espírito, mundo espiritual e mundo material. Sendo mundo material, um mundo inerentemente mal e contaminador. Por causa desse tipo de ideia, surgiram diversas heredias, inclusive algumas que negavam que Cristo veio em carne. Por isso que o apóstolo João é tão enfático ao dizer que, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele esteve no princípio com Deus, tudo que foi feito foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito, se fez. Aí, depois dessa definição acerca do lobo divino, ele disse que a palavra de Deus esteve entre nós, e esteve em carne, e nós pudemos tocar a palavra de Deus, e na carta ele vai mais longe ainda, ele disse que aquele que nega que Cristo veio em carne é o anticristo. Então, João é intransigente nessa defesa apologética acerca da realidade e da encarnação de Cristo, combatendo exatamente essas ideias falsas, essas ideias espúrias, dessa dicotomia do gnosticismo. Pode parecer que isso tenha ficado para o passado, mas, na verdade, isso está presente. Nós vemos hoje muitos movimentos que promovem esse ato de flagelação do corpo, ou muitas igrejas que, mesmo não pregando de uma forma tão direta, mas elas acabam, por causa de uma mentalidade contaminada, de algumas lideranças, eles acabam comunicando essa ideia de uma forma sutil. Então, eles não falam abertamente, muitas vezes nem tem conhecimento acerca disso, mas eles, de certo modo, foram contaminados e comunicam também essa forma de ver o corpo um tanto distorcida, uma forma desprivilegiada, essa forma errônea de olhar para o corpo, como sendo o corpo uma prisão para a alma, sendo que, na verdade, bíblicamente falando, isso é uma visão distorcida. Então, por isso que Paulo vai trazer algumas explicações aqui, quando ele usa a palavra carne, ele está falando assim que é de um aspecto do corpo, um aspecto do corpo, que tem que ser controlado, que tem que ser sujeitado, que tem que estar debaixo da lei do Espírito. Agora, existe uma outra situação na qual Paulo vai usar outro termo grego e vai falar acerca de corpo. E quando ele fala acerca de corpo, ele fala de uma totalidade. E essa totalidade, que é expresso na ideia de corpo, inclui corpo, alma e espírito. Inclui o sarx, mas também inclui a alma e o espírito. E essa totalidade constitui o ser. E o ser é templo e morado do Espírito Santo de Deus. Sendo, inclusive, a parte material, também uma parte que louva a Deus. A parte material, a parte carnal, física, também uma área onde o Espírito de Deus tem que governar. Está certo? E que também glorifica o nome do Senhor. E sobre a qual tem que se exercer mordomia. Tem que ser administrada, gerida, controlada, cuidada, zelada, para que o nome do Senhor seja glorificado também na nossa carne. Então, essa ideia é uma ideia totalmente... Foi rejeitada pelos gnósticos. Alguns cristãos foram contaminados por essa visão, mas foram combatidos veementemente pelos antologistas. E até os dias de hoje, o professor tem que exercer o mesmo papel e fazer a mesma antologia. Combatendo essas ideias enganosas de que Deus só se relaciona com o nosso espírito e que você pode viver na igreja uma vida espiritual, oferecer um culto a Deus, ao mesmo tempo em que fora da igreja você oferta seu corpo ao pecado. Então, esse tipo de ideia é inconciliável. Esse tipo de ideia é totalmente rejeitada pela doutrina. É totalmente rejeitada pelas sagradas culturas. Porque aquilo que você fizer no seu corpo afetará o seu todo, afetará a totalidade do seu ser e tornará você inaceitável à presença de Deus. Então, é quando vemos que a Escritura valoriza cada aspecto do nosso ser. E tudo tem que ser entregue como sacrifício vivo, santo, agradável, um culto racional, um culto pensável, um culto inteligente a Deus. Um culto que nos oferece somente nas duas horas em que você está na congregação. Mas 24 horas da sua vida é um culto a Deus. É uma oferta de santidade a Deus. Então, por isso que vamos trazer também esta ênfase aqui é através do subvídeo aqui do livro de Champlin, tá ok? Na verdade, prática desta ênfase. O curso do cristão, o templo do Espírito Santo, e, portanto, deve ser preservado para a glória de Wilson. Veja, dando sequência, ele fala das leituras, recomenda leituras aqui para a semana, né? Então, é interessante que você leia a primeira carta de Paulo aos textos de Centro, 523, falando da tricotomia. Alguns preferem a abordagem tricotômica de parte imaterial e parte material, sendo a parte imaterial incluindo-se espírito e alma. E aí eles trazem a alegação de que espírito e alma têm uso intercambiável na Bíblia Sagrada. Então, às vezes falam-se de espírito, às vezes falam-se de alma, mas está-se falando da mesma coisa que a parte material. Então, alguns defendem essa ideia, mas eu prefiro ficar com o parecer que leve em consideração esses três aspectos do ser, do corpo como ser, com totalidade, que inclui corpo, alma e espírito. Porque existem usos e os textos bíblicos fazem usos distintos para espírito e para alma. Sendo o espírito, muitas das vezes, mais ligado à questão da inteligência, aquilo que distingue o ser humano dentre os demais seres. E alma, aquilo que é ligado mais à sede dos sentimentos, a sede dessa área mais ligada a essa questão do ânimo, de animar as pessoas, as pessoas têm vida, aquele movimento. Inclusive, nós vemos que aquilo que nos distingue entre os demais seres é que os seres vivos têm alma. Todo ser vivo tem alma. Se não, não é ser vivo. Se não, é um ser inanimado. É uma matéria inanimada. Então, aquilo que tem vida, tem alma. Agora, nem todos os seres têm espírito. Então, os seres têm alma. Os animais têm alma. Os insetos têm alma. Ok? Então, eles são seres animados. Só que eles não têm espírito. Eles não têm inteligência. Eles não são a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, a humanidade, né? O homem e a mulher. O homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus. Porque a imagem e semelhança de Deus não é sexo. Deus não tem sexo. Ok? Deus não vai se introduzir sexuadamente. Então, sexo é uma questão que Deus atribui aos seres humanos para a reprodução. Ok? Então, os seres humanos se reproduzem através do seu sexo. Agora, a imagem e semelhança de Deus não é o sexo masculino, e sim a humanidade devido à presença do espírito. Então, o espírito está presente na mulher e no homem. Por isso, são imagens e semelhança de Deus. São seres pensantes, seres inteligentes, seres volitivos, que tomam decisões. Ok? Então, são seres inteligentes, são imagens semelhança de Deus. Então, temos a abordagem tricotômica aqui. Pelo menos, a gente dá mais ênfase a imagem da abordagem tricotômica. Para a terça-feira, ele recomenda Romano 6.12. O pecado não deve reinar em nosso corpo. Vemos como é importante a valorização desse corpo. Ok? Para a quarta, primeira de Coríntios 6.13, parte B. O nosso corpo não é para prostituição. não pode entregar os membros como veículo à prostituição. Quinta, Romano 8.13. Devemos mortificar as obras do corpo. Aí passa a falar acerca do controle que devemos exercer. Não estamos falando de destruição do corpo. Não estamos falando de flagelação do corpo. estamos falando de controle. Porque se você não exercer controle sobre o corpo, o pecado que habita em nós vai exercer esse controle. Então, todos, como Paulo mesmo diz, todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. O pecado é comunicado a nós. Ok? Então, nós somos gerados ricos, plasmaticamente, gerados pela matéria. E ao sermos gerados pela matéria, a matéria contaminada pelo pecado comunica a nós a contaminação. Então, todos são contaminados com o pecado. Todos já são gerados em pecado. Então, o pecado está na carne, no sarque. Ok? Agora, se o sarque, se a carne dominar toda a situação e seus impulsos serem aquilo que governa a totalidade do soma do corpo, então, vai levar tudo à destruição. Porque a carne, instigada pelo pecado que está nela, não age de uma forma racional. Não age de uma forma inteligente, pensada. Ela age por impulsos, e esses impulsos podem ir cada vez mais aumentando até levar à destruição. A destruição pelos excessos e pelo mau uso, o uso incorreto daquilo que pode ser usado para o bem. Aquilo que pode ser usado para o bem pode ser distorcido e usado para o mal. Então, por isso que o sarque, a carne, o desejo carnal, o pecado na carne, tem que ser dominado, controlado, sujeitado, tem que ser colocado debaixo do governo, da lei do Espírito. Assim é, andeis conforme a lei do Espírito, e não cumpriês a vontade da sarque, da carne. E assim o seu corpo será tento e morada do Espírito Santo de Deus. A somatória, o corpo, corpo, sarque, carne, alma e Espírito. Soma, o corpo, a totalidade do seu ser, para a glória de Deus. Veja só. Para a sexta, ele recomenda a primeira de Tessalonicenses 5, 23. O corpo deve ser conservado e irrepreensível. Sábado, primeira de Coríntios 6, 19 e 20. Devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Pronto, leitura de sábado, como devemos glorificar a Deus por meio do Soma, do nosso corpo como um todo. Antes de irmos para a leitura bíblica em classe, eu quero trazer aqui um pouco mais acerca dessa palavra corpo. Então, temos aqui essa questão da exegésia, da palavra corpo. Então, o versículo sugerido de Romanos 12, um versículo do texto áudio, tá? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, em foco, isso da palavra corpo, em sacrifício, vivos, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, Romanos 12, 1. Então, pegando esse texto pelo original, estamos aqui usando o grego, o texto respectos, tá? O grego aí, que foi usado aí pelos reformadores, para traduzir as bíblias para os vernáculos, né? Para o vernáculo de cada país, o alemão, o inglês, o holandês, né? Tirar do latim, no qual estavam os textos, né? E passar para as línguas pátrias, né? Então, utilizando-se desses textos gregos que estavam presentes na época, semelhante ao texto grego bizantino. Então, temos aí o texto grego aqui, que estamos usando. É, Adelfoide, 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 Então, temos aí o texto grego. Mas não é que eu sou especialista em grego, não. Eu consegui, pelo menos, me alfabetizar no grego, então eu consigo ler. Mas, para guardar o sentido das palavras, tem que avançar um pouco mais. Então, não sei dizer o que significa cada palavra desta. Mas eu consigo juntar as letras e fazer a leitura. E, fazendo isso, eu consigo consultar o léxico. Então, mesmo que você não seja especialista em grego, como temos aí grandes ensinadores, que têm essa profundidade, essa especialidade das línguas originais, mesmo que você não pense, você conseguir se alfabetizar, você consegue entender que palavra é aquela, pelo menos consegue entender cada letra que ela corresponde. Então, você descobrindo que palavra é essa, você consegue consultar no léxico e, consultando, você consegue o sentido. Então, você consegue fazer a exegese, trazer o sentido original daquela palavra na língua original. Então, obter o sentido original da palavra, você consegue entender qual a intenção do autor. A exegese, está certo? E a intenção do autor. O texto bíblico, diferentemente do que alguns dizem, eles não têm mil sentidos. Algumas palavras falam, ah, os textos podem significar mil coisas. Errado. Não tem nada mais errado do que isso. O texto bíblico tem um significado. E o significado que interessa é o sentido que o autor deu ao texto. Agora, para você obter o sentido que o autor deu, você precisa ir ao original. Bom é, se você se especializar na língua, e você ter o domínio, né? Conhecer as palavras, os sentidos delas, a sintaxe, a morfologia, né? Mas mesmo que você ainda não esteja nesse nível, você consegue, alfabetizando-se, né? Conseguindo ler as palavras, você consegue também partir para uma consulta no léxico. Aí no léxico, você vai ter bons léxicos aí, né? Do grego, né? Você consegue obter o sentido daquela palavra. Então, obter o sentido, você fala, Paulo está falando disso aqui. Quando ele usou essa palavra, ele está falando dessa maneira. Essa palavra tem uma conotação. positiva ou negativa. Está falando, está abordando esse aspecto, tá ok? Então, é importante mesmo que você não esteja tão profundo no conhecimento do idioma grego, mas que você conseguiu, pelo menos, se alfabetizar, conhecer as letras, a mesma palavra hebraica. Conhecendo como a distinção, né? Entre as consoantes que desempregam, o som delas, conseguir construir a palavra, entender os sinais diacríticos, né? Conhecer os sinais diacríticos, fazer a leitura das palavras, partir do conhecimento daquela palavra para o léxico do hebraico, obter o sentido ali no léxico. Assim, você vai entender o que o autor disse, porque ele empregou aquela palavra, o que ele queria com o uso daquela palavra. Tá ok? E aí, você já consegue, pelo menos, um ponto de partida. E aí, quando você for se especializando mais, você vai conseguir ter mais habilidade, né? E cada vez mais profundo, né? E aí, você já consegue. Mas já temos um básico aqui, né? Conseguimos a palavra somata, que está relacionada aí a corpo em Romanos 12, 1. Tá? Então, eu quero fazer a leitura aqui do léxico. Léxico de Eduardo de Robson, léxico grego do Novo Testamento, para ver o que ele nos traz de definição, a cerca de somata. Então, eu encontrei aqui a palavra soma, que vai estar no infinitivo, né? Então, a palavra soma, ele nos diz aqui, na página 586. Soma, um corpo, como um todo organizado, constituindo de partes e membros. Veja que o sentido de soma é exatamente essa questão da totalidade, da totalidade do ser. É o soma. Então, quando ele... Nós vemos aqui a palavra sar, ele vai falar de parte do ser. Quando falarmos de soma, ele vai falar da totalidade do ser. E como a totalidade do ser se constitui em templo e morada com o Espírito Santo de Deus, e como precisa ser zelado. Então, não é só cuidar da alma, dos seus sentimentos. Não é só cuidar do Espírito, da sua inteligência. É cuidar também da carne, do corpo, da parte material, que tem que estar também sujeita à lei do Espírito, para que você possa glorificar a Deus com a sua vida. Um corpo, qualquer substância material, uma estrutura corpórea, de plantas, por exemplo, temos aqui uma situação, também de corpos celestiais e terrestres, o Sol, a Lua, as estrelas, o soma com o corpo, também corpo celeste. Na continuação, temos aqui um corpo animal, vivo ou morto, do corpo humano, diferente de Sartre, que expressa antes o material do corpo. Então, vemos aqui que soma é a totalidade do ser. Então, não existe, como alguns querem colocar, inclusive alguns da teologia confissão positiva, que o corpo seria como um tabernáculo, com essa distinção de Santo do Santo, Lugar Santo e Pátio, e aí eles alegam que até um crente pode ficar possesso por um demônio, porque no Santo do Santo está o Espírito de Deus, no Lugar Santo está o seu Espírito, e no Pátio, que seria uma parte do corpo humano, seria a parte material do corpo humano, e estaria a presença de um demônio. Então, isso é uma visão completamente absurda em relação ao nosso corpo, ao nosso soma. Tá ok? Ele não é, ele não tem essas divisões tão, vamos dizer assim, não pode se exagerar na visão acerca dessas divisões. Inclusive, o único que consegue, inclusive indicado pela Pauta de Vida Sagrada, o único que consegue, de fato, enxergar essas divisões, de chegar até elas, de distinguí-las, e tratá-las, é a Palavra de Deus, que é como uma espada de dois fios, que alcança até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Então, vemos que a Palavra de Deus, ela trata toda a nossa totalidade do ser, tá ok? Em diversas áreas, ela traz um aconselhamento sobre o corpo, ver pelo corpo, ela alimenta, enriquece nossa inteligência em relação a Deus, ela trata dos nossos sentimentos, então a Palavra de Deus é uma espada que penetra em todas essas áreas. Agora, você trazer isso para uma divisão tão acentuada, de modo que o Espírito de Deus e o demônio habitam no mesmo ser, isso é totalmente absurdo, isso é uma loucura. Nós vimos isso na lição que se passou, a gente viu, a defesa da fé, o combate a esse tipo de ideias absurdas, e é interessante você trazer, inclusive, você vai dar aula acerca da mordominha cristã, o foco é a mordominha cristã, mas leva junto a outra revista, fala, aqui a gente discutiu sobre, combater esse tipo de ideias, e na mordominha do corpo, a gente, novamente, ressalta que é interessante termos esse entendimento de que o corpo é um soma, o corpo é uma totalidade, corpo, alma e espírito, e que, ou o Espírito de Deus aí habita, fazendo dele o seu tempo, ou se o Espírito de Deus não está nele, como Cristo já nos falou, ele é como uma casa vazia, onde o demônio que de lá foi expulso, ao perceber a casa vazia, vai e convida mais sete, mais sete, e o estado em que essa pessoa passa a estar é pior do que o interior, então a nossa realidade em relação ao soma, a totalidade do ser, é essa, ou Deus habita, ou habitará um demônio, não existe meio-terno no mundo espiritual, não existe a coluna do meio, tá certo? ou é Deus, ou é o diabo, ok? Se a pessoa não está subordinada ao Espírito de Deus, ela sofre uma influência demoníaca, e essa influência pode ir aumentando até uma possessão total, né, e até ela lançar, se é uma degradação, uma destruição, uma autodestruição, chegando até a morte, né, então você vai ter aí diversas gradações de possessão demoníaca, mas, o importante é que entendemos que o soma faz a totalidade do nosso ser, e será habitado ou por Deus, ou pelo demônio, outra definição que ele traz aqui também, o livro de soma, um corpo, um todo agregado, massa coletiva, usada, é, para, usado para a igreja cristã, todo o corpo de cristãos coletivamente, do qual Cristo é, é, re, ketale, re, re, que, 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 a cabeça, re, que, 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 remota definição, que ele nos traz aqui, não é essa que basta, então, um corpo com uma totalidade, aqui ele vai trazer uma definição grega, e vai citar até outros autores gregos, não bíblicos, que também usam essas definições, então, aqui já é suficiente, para entendermos, essa questão, de corpo abordada por Paulo aqui, que no grego é o soma, e o soma se refere à totalidade do ser, incluindo o corpo, alma e espírito, como tudo isso tem que estar consagrado a Deus, outra questão que eu quero nos trazer agora, a comparação entre Romanos 12 e 1, onde usa corpo, sendo soma, no grego, somata, como está aí, e Romanos 7,18, só para fazer o contraste, Romanos 7,18 diz o seguinte, sei que nada de bom habita em mim, muito bem, veja, e quando começa esse versículo, parece até que ele está se referindo, a totalidade do seu ser, e que de fato, dentro dela, há uma condenação total, nada há de bom, nesse ser, na totalidade do ser, mas vemos que, ao continuar o versículo, ele vai especificar, a fonte, de onde emana, esse mal, de onde esse mal, se principia, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, do meu sarco, que está contaminado, pelo pecado, porque tem o desejo, de fazer o que é bom, onde está esse desejo, e aí, onde existe um conflito, dentro do homem, existe o homem espiritual, e existe o homem carnal, então, você vê que, o homem espiritual, até tem, um desejo, de buscar por Deus, até tem um desejo, de ter encontro com Deus, de viver, uma vida com Deus, está ok, só que ele está, em luta, em conflito, com o desejo carnal, contaminado, pelo pecado, está certo, a contaminação, que foi passada, de geração a geração, a partir do primeiro homem, e da primeira mulher, que pecaram, que atentaram, contra a vontade perfeita, de Deus, que trouxeram, sobre si mesmos, essa condenação, e comunicaram, essa condenação, aos seus descendentes, nós temos um conflito, dentro do homem, entre o homem espiritual, e o homem carnal, e quando, a carne, os desejos carnais, dominam, sobre esse ser, tudo estará contaminado, tudo estará prejudicado, mesmo que haja ali, por causa, da graça preveniente, vamos ver isso, mais profundamente, em soteriologia, mesmo que haja, uma graça preveniente, que coloque, no homem, o desejo, pelas coisas de Deus, esse desejo, não é suficiente, para salvá-lo, por isso que, dizer que o arminianismo, fala de auto salvação, que ele é pelagianismo, é um absurdo total, está certo, é mal caratismo, você fala, esse tipo de afirmação, porque, Arminio, quando traz definição, acerca, da questão soteriológica, quando fala, acerca da salvação, e usa até, essa questão, do homem também, cooperar, mas essa cooperação, não é no sentido, de que ele se auto salva, no sentido, de que se reconhece, pecador, o homem não pode se salvar, o espírito de Deus, que está dialogando, convencendo o homem, do pecado, do juízo, o homem não pode resistir, a voz do espírito, é disso que estamos falando, ele tem que, ao espírito, falar no seu coração, ele concordar, está certo, ele abrir o coração, para que o espírito de Deus, de fato, traga esse esclarecimento, e só assim, ele poderá, clamar pelo nome do Senhor, e aquele que invocar, o nome do Senhor, será salvo, então, ele invoca o nome do Senhor, para ser salvo, ao reconhecer esse pecador, e esse reconhecimento, só pode vir, por meio da graça preveniente, aquilo que Deus, colocou dentro, de todo homem, o homem sendo imagem, semelhança de Deus, possuidor de espírito, tem o desejo de Deus, só que esse desejo de Deus, ele tem que ser ajudado, pela graça, então, somente a graça, somente Cristo, pode nos arrancar, de uma vida de pecado, só ele pode estender a mão, e nos trazer, para perto de si, nós não temos, o poder de, tomarmos por si mesmos, essa decisão, de ir até Cristo, para sermos salvos, é ele que nos resgata, de uma vida de pecado, mas a fonte onde está, a fonte, que emana, essa doença, a fonte de onde, essa doença se irradia, e toma todo o ser, é a carne, porque tem o desejo, de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, Romano 7,18, aí temos o texto grego, ok, na leitura do grego, aí sendo importante, a palavra sarque, sarque, ou, o infinitivo, que temos aqui no léxico, de Robson, sarque, ok, sarque, então, vou fazer aqui, a leitura, de termos sarques, para entendermos melhor, do que Paulo está falando, quando eu vi esse termo, então, sarque, na página 824, veja, sarques, aquilo que pode ser despido, daqui, carne, a carne de uma pessoa, de um animal, carne, como uma das partes, constituintes do corpo, uma das partes, uma das partes do soma, tá ok, aí uma definição em grego aqui, alguns versículos, mais comumente, utilizado aqui também, por Platão, deixa eu dar sequência, corpo, corpus, a natureza animal, ou externa, como distinta do homem espiritual, ou interior, ok, outros autores, que também usam, deixa eu ver aqui, se ainda temos, mais alguma definição interessante, veja só, usado para aquilo que é meramente externo, ou também apenas aparente, ok, em oposição àquilo que é espiritual e real, aparente, em oposição àquilo que é espiritual e real, ou seja, com respeito a circunstâncias e relações exteriores, ou seja, externamente, quanto a circunstâncias exteriores, assim, de ordenança de purificações levíticas, Hebreus, 9, 10, 13, de aflições e provocações exteriores, 1 de Coríntios, 7 de 28, 2 de Coríntios, também se está aqui, da circuncisão na carne, ou seja, o rito externo, como símbolo do judaísmo, ele fala aqui, né, da circuncisão na carne, o corte da carne, para a circuncisão, com meio de geração e descendência natural, e assim, de parentesco, está aqui também empregado, com essa questão de parentesco, ok, eu acho que aqui já é suficiente, a carne, o corpo, com a ideia acessória de fragilidade e propensão para pecar, fragilidade e propensão para pecar, com uma sede de apetites e paixões carnais e pecaminosas, a influência atribuída pelos gregos, a tor... E aí E aí E aí